Resumo da novela, Pequena Travessa, de 3 de fevereiro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Pequena Travessa, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Mercúrio discute com Zelão. Este o aconselha a obedecer as ordens de Samurai. George pede ao filho que confie no delegado. Mercúrio e a gangue, tramam para conseguir dinheiro de Samurai. Guilherme dá força a Caio, que está péssimo por causa de Julia. Alberto conversa com Tonho e diz que a vida de Julia depende dele.